Fala galerinha, beleza? Bem-vindos aí a mais um episódio de Pokémon GO. Galera, como avisei alguns aí no grupo do Team Geo, muita gente já estava sabendo de algumas novidades, mas vamos fazer esse primeiro vídeo só para acalmar os ânimos, galera. Então vamos lá. Com a atualização .21.1 do beta, agora temos moedinhas dentro do jogo e todos os beta testes já ganharam 100 moedinhas de brinde. Isso dá direito a 20 Pokébolas. Vai ter um ovo de sorte, que deve ser um ovo mais forte do que um ovo Pokémon normal. Vai ter incenso, vai ter muita coisa. Você vai poder mudar a mochila para caber mais itens, mais Pokémons. Vai ter essas moedinhas aí, com certeza, que vão ser compradas. Agora, minha dúvida é se possa conseguir essas moedas no jogo ou não. Outra coisa que mudou muito, galera, são os personagens, os monstrinhos. Olha os ataques aí como é que ficou. Mostra, parece, o quanto de poder tem um ataque. Podemos ver aí no Flareon que o Ember tem 11 e o Flamethrower tem 65 de ataque. Aproveitando a deixa do vídeo aí, galera, só para esclarecer algumas dúvidas de muita gente. Galera, Pokémon GO funciona dentro de ônibus. Podemos ver aí pela gameplay passada. Então, se você está indo de ônibus para a escola, para o trabalho, para onde for, pode aproveitar toda essa viagem para jogar Pokémon GO e capturar muita coisa legal. Uma outra coisa que o nosso parceiro aí, o Redwog, que é um parceirão do canal oficial, deixa eu postar todas essas informações sem problemas com direitos autorais, é que Pokestops parece que reduziu ainda mais os itens. E tem muitos Pokestops que estão aparecendo sem item nenhum. Não sei se por ter aumentado a quantidade de gente no beta, ou o que está acontecendo, estão reduzindo os números de itens. Lembro que é beta e tudo está em teste ainda. Temos também, galera, uma pesquisa completa que ainda está sendo feita lá na Selfie Road, aquela comunidade nossa gringa lá de muita gente que mexe com jogos, mexendo dentro do APK. Galera, está saindo muita informação legal. Mas como é muita informação, eu não vou ficar trazendo vídeos em pedaços. Vou deixar o dia de amanhã correr todinho, com todas as informações muito bem feitas, para trazer aí sim um vídeo completo com tudo para vocês verem. Mas se vocês já estão curiosos, tem um reporte inicial feito por um outro usuário do Reddit, um amigo nosso aí que eu conversei com ele também. Ele deixou eu postar aqui tranquilamente. Está aí o link também na descrição desse reporte feito por ele. Se você botar no tradutor do Google, vai dar para entender muito bem o que está falando aí. Mas isso são coisas iniciais ainda. Tem muita coisa que foi atualizado nesse beta. Por quê? Foi atualizado oito dias após a última atualização, galera. Lembro que os betas vinham sendo atualizados quase todo dia. Demorou oito dias para fazer essa atualização. Então veio muita coisa de uma vez só. Vamos com calma que eu vou atualizando vocês. Agradeço a todos, continuem treinando e fui!